Como o Fux falou, como eu já falei também, nós temos uma unanimidade aqui dentro dos convidados do TAPA, que quando a gente aborda em alguma coisa, em algum assunto que a gente está falando, quando se fala da proclamação da república, o cara fala meio que já se atira assim. O cara, sem a gente cutucar, a pessoa já fala, não, que não foi proclamação da república, foi um golpe. Todo mundo sempre faz essa ponderação, estamos invictos, todo mundo que fala da proclamação da república, esse fato que ocorreu no dia 15 de novembro de 889, diz que foi um golpe. Só pra gente passar essa régua inicial, qual é a tua percepção sobre essa terminologia? Bom, não tem dúvida de que foi um golpe, na verdade é uma quartelada, né? Que se chama quartelada, tropas na rua, e o Deodoro da Fonseca foi o líder de tudo isso, mas nesse episódio nós vamos tratar basicamente das fissuras na monarquia brasileira, uma monarquia que só com Dom Pedro II, só no segundo reinado, levou praticamente 50 anos. Então dá pra se imaginar a quantidade de desgastes acumulados durante esse tempo pra chegar nessa gota d'água que é a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. E eu até puxei aqui porque tem muita gente que é saudosista da monarquia, né? E do império, do império. Eu acho que a terminologia chama muita atenção, né? Uma vez no exterior eu falei pra um pessoal da Nova Zelândia que o Brasil tinha sido um império, eles abriram os olhos, ah, império, Brazilian Empire, ninguém conhece, ninguém sabe. E as pessoas eu acho que elas talvez valorizem mais do que deveriam, só por ter esse nome, porque eu até fui ver aqui, é difícil de achar, né? PIB per capita da história do mundo, 1800 a 2016, índice da Oxford, vou botar no show notes, América Latina estava localizada, enfim, abaixo da média do mundo de PIB per capita, eu vou botar o Brasil logo mais aí, ou seja, nossos gestores públicos até então estavam piores do que a média do mundo. Então, talvez se pensar um pouco, eu não sei, Ricardo, qual é a tua opinião de forma geral, assim, tu quer dar uma apanhada, o que que estava acontecendo antes da gente chegar nessa situação da proclamação?